O que é isso? 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 Foi eliminado As trevas Invencível Dormiu para o trabalho Sem trabalho Você foi eliminado O inimigo foi eliminado Lentário O aliado foi eliminado O inimigo foi eliminado Equilíbrio é a maestria dos toros O inimigo foi eliminado 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 Você originou o inimigo. Você foi eliminado. Double kill. O inimigo foi eliminado. Sua torre foi destruída. Sua torre foi destruída. O inimigo foi eliminado. E agora pronto. O que eu fiz, não pode ser destruído. Sua torre foi destruída. Sua torre foi destruída. Coração, Thanos. A terra foi destruída. Sua torre foi destruída. O inimigo foi destruída. A verdade está nas trevas. O inimigo foi eliminado. Neutralizado. As trevas. Espírito. Equilíbrio é fraqueza. Tradição é o cadáver da sabedoria. O inimigo foi eliminado. 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 Sua torre foi destruída. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Sua equipe destruiu uma torre. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Tchau. 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 Segurança. O inimigo foi eliminado. Segredos guardados, armas desperdiçadas. Tchau. 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 Que lance foi ele? Sua equipe destruiu o motor. O aliado foi eliminado. Sua equipe destruiu uma torre. O aliado foi eliminado. 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 O aliado foi eliminado.